Rafaela Santos, representando o Ribeirão Pires, contra Fábio Simões, representando o São José do Rio Preto, nos Jogos Abertos do Interior, na cidade-sede de São Bernardo do Campo, no ano de 2006. Saiu o Borges como árbitro, o Fábio Simões, São José do Rio Preto, todo de vermelho, todo de azul, aí está o Rafael Santos e o Ribeirão Pires. E aí 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 Fábio Simões, nessa devoluta para Deus.